A área de relações internacionais está parecendo a música da Celine Dion, tem muita coisa e pouco espaço, perceba que tem, claro, Harry Kissinger, do Rossell, Fukuyama, Huntington, tem autores brasileiros, aqui, Oliver Stunkel, o meu grande amigo Augusto César Lagnol, a minha querida Carmelisa Palazzo, Eugênio Diniz, o meu querido amigo Luciano Vaz, o Celso Laffer, a grande Joseli, junto com também a Cristine Zanella, o Safarte, a Pesequilo, olha lá o Halliday, olha que coisa linda, Jackson Sorensen, tem muita coisa legal aqui, Nair Ferguson, tem trabalhado, Lucas Rezende, Daniel J. Barr, muita coisa, ainda estou organizando aqui, vamos tentar finalizar hoje, Hobsbawm, Wendt, alguns clássicos aí, lá no fundo, Nair, tem muita coisinha lá, isso aí, abraço galera.